Música Oi gente, tudo bom? Tô aqui pra mais um favoritos da semana Que agora mudou pra terça-feira Então toda terça tem favoritos da semana Pra ficar um pouco distante do vídeo de perfumes da semana Mas hoje eu vim aqui pra falar pra vocês quais foram os meus favoritos da semana E eu falei pra vocês que ia ter filme essa semana e não teve Mas teve um álbum físico que eu ouvi sim Mas eu vou começar pela música da semana Que foi uma música que me surpreendeu Porque eu normalmente não gosto muito desses cantores e tal Eu não sou muito fã, nem de um nem dos outros que participam dessa música Mas eu adorei essa música Que é a música Blow do Ed Sheeran com o Bruno Mars e o Chris Stapleton Eu não tenho nada contra o Chris Stapleton Mas é que eu não consumo a música dele E eu não sou muito chegada nem no Bruno Mars nem no Ed Sheeran Mas eu adorei essa música É uma música que tem uma pegada mais rock É uma coisa meio assim É... Ai, uma pegada um pouco mais rock dos anos 80 Assim, sabe? Eu não sei dizer É uma música bem... Um rock bem intenso, sabe? Eu não sei explicar Assim, exatamente Encaixar talvez num... Num tipo de música Mas ele é uma música... É uma música de rock, sim É um rock bem assim Com guitarras muito pesadas Eu gostei bastante É a minha música favorita desse álbum do Ed Sheeran O... Collaboration No. 6 Eu gostei do álbum também Achei um álbum interessante Mas não pra... Não chega a favoritar ele Mas eu gostei do álbum e gostei Da mais Blow Essa música dele com o Chris Stapleton e o Bruno Mars É muito boa Escutem, eu vou deixar aqui o... O... O printzinho da música pra vocês... É... Pra vocês irem lá no Deezer Ou no Spotify Que semana passada era do Spotify Essa semana eu já migrei pro Deezer Mas se eu for falar de um álbum Que foi o favorito dessa semana Com certeza foi o álbum da Cardi B O... O... Invasion of Privacy Eu amo rap Eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui Adoro Principalmente o rap feminino Eu gosto muito de Missy Elliot De Nicki Minaj De Cardi B De... De... É... Steph O'Don De... De... Até das mais antigas Lil King Gosto muito de rap Principalmente rap feminino E esse CD é muito bom, gente Ele tem assim... E fora que foi um... É um best-seller, né? Assim... Da cultura pop já Mesmo tendo sido lançado fisicamente esse ano Mas... Né? Desde o ano passado Nas plataformas digitais E ele tem vários sucessos Assim... Ele tem Bodak Yellow Que foi o primeiro single dela A pegar número 1 na Billboard Depois... E tem também aqui I Like It Que também foi aquela febre Quem não conhece essa música, gente? Da Cardi B Que é com o Bad Bunny E o J-Bav E... Tem várias outras Tem Be Careful Que também foi um single, assim Que fez bastante sucesso Tem... Ah... Barty Card Que também Foi um single bem... Bem sucedido dela Né? Com o 21 Savage E... Tem também o Ring Que foi o último single Que é com a... Também... Não sei se é rapper Ou se ela tem uma... Uma cantora R&B Que é a Kelani Que é uma cantora muito talentosa Se você não conhece a Kelani Vá atrás Porque vale muito a pena E esse álbum é muito bom E eu finalmente comprei ele físico Escutei ele essa semana E amei Agora... Em relação a perfumes Não teve também muita coisa Eu não usei muitos perfumes Eu mais testei amostras Do que... Do que eu utilizei perfumes Mas eu vou deixar dois favoritos Essa semana Um vai pro Ember Caviar Da Paris Elysées Gente, que perfume gostoso Eu amo esse perfume Eu tenho ele desde que ele foi lançado E toda vez que eu uso ele Eu me surpreendo mais Da linha É o meu favorito É um perfume que tem É... Uma pegada de âmbar Mais adocicado mesmo Mas tem umas notas Mais verdes Que deixa ele um pouco mais Doce e amargo Sabe? É um perfume muito gostoso Gente Muito bom mesmo E eu usei ele essa semana E essa semana eu lembrei Quanto esse perfume é bom Porque ele tava meio esquecido Porque eu vou comprando alguns outros E aí eu vou começando a usar É sempre assim, né? A gente vai usando uns E outros vão ficando pra trás E aí eu resolvi ressuscitar ele Essa semana E... Gente, eu amo esse perfume Adoro É o meu favorito da linha Ele é muito bom Muito bom mesmo Adoro esse perfume O meu tá até velhinho já O meu borrifador dele Porque eu usei muito Quando ele... Quando eu comprei ele lá em 2017 E... Vou voltar a usar ele agora No... No inverno Porque eu acho que é a ocasião A estação ocasional Que eu mais gosto de usar esse perfume E vou deixar um outro perfume também Tá aqui atrás Porque não tinha mais lugar pra colocar Porque eu tô gravando vários vídeos O Essence da Juliana Paz Eu cito ele na tag que eu... Não sei se eu já lancei essa tag Acho que ela vai ao ar Amanhã Não Ou vai na... Sei lá Eu fiz uma... Respondi uma tag e coloquei esse perfume Ele realmente É muito gostoso Muito bom Eu usei ele essa semana E é um perfume que... Gente, que perfume gostoso É um perfume que traz paz É um perfume que tem uma fixação ótima Mas ao mesmo tempo não é um perfume que incomoda Que fica projetando, sabe? Meu, muito gostoso esse perfume Se você não conhece Corra atrás Ele não se apresenta nesta forma Na verdade Você pode achar ele Mas sem essa tampa Porque essa tampa foi a que eu coloquei Assim Que é um tester de farmácia Esse aqui Mas ele tem um frasquinho tradicional Dessa linha da Juliana Essence Não sei o que Que é aquele Que parece uma ânforazinha Assim do Boticário Mas ele é mais compridinha Assim Mas esse aqui vale muito a pena É o meu favorito da linha E ele é muito gostoso mesmo Muito mesmo Tem uma boa fixação Ele não projeta tanto Ele é um perfume mais intimista Mas ele é super gostoso Pra dormir Pro dia a dia Pra ficar em casa É um perfume ótimo Por isso que eu favoritando O Essence da Juliana Paz Bom gente Os favoritos da semana O último favorito No caso da semana De Julio Julio está nos deixando E já Deixam saudades no meu coração Mas que vem agosto Pra gente poder É... Ver quais foram os nossos favoritos Da semana E sexta-feira Ou quinta-feira Não sei Ou sábado Não sei Algum dia dessa semana Vai sair favoritos Do mês De julho E aí eu vou contar pra vocês Tudo, tudo, tudo Que eu mais curti Neste mês Que se passou Que se sucedeu Tá bom gente? Então se já me segue Nas redes sociais Ou se não me segue Nas redes sociais Vai estar passando aqui Arroba Colecionismo E o que vocês vão ter No Instagram Curte e compartilha Esse vídeo No WhatsApp No Facebook No Instagram Onde você quiser Se inscreve E ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E é isso gente Um beijo E tchau